Eiaê pessoal, beleza? Draco aqui com vocês e hoje eu trago um novo jogo no canal pra gente poder estar conhecendo juntos, tá? Esse aqui é o Civitatem, um jogo de construção, gerenciamento, mas muito, muito planejamento de cidade medieval. Jogo esse que eu acredito que está no seu desenvolvimento, na sua linha de produção e da criação do jogo, porque ele é um jogo bem simples, no caso, tem pouca coisa pra gente poder explorar, então vai ser uma gameplay relativamente rápida aqui, tá? Vou tentar passar aqui por cima de tudo que tem nas mecânicas do jogo e apresentar eles pra vocês. Então pessoal, se possível, já deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, caso você queira que eu trague mais gameplay desse jogo, que eu acho que não vai ser preciso, mas vamos lá. Bom, uma coisa que tem que falar também, que se tiver atualização no futuro eu trago, tá? Mas no momento eu acho que ele tá muito simples, não tem por que trazer mais gameplay desse jogo, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui uma nova jogada. Opa, ficou o nome aqui da minha gameplay de teste, legal. Então vai ser Draco, da família de Dracaro, com a aldeia da batata. A gente tem aqui nosso personagem, o ancião da vila, que é esse personagem no melhor estilo Rimworld, tá? Não dá pra editar o boneco, ele vem desse jeito e é esse aí. Aqui você tem o modelo masculino e o modelo feminino. Além disso, você tem que escolher aqui também duas habilidades. Então você tá pegando aqui uma habilidade de utilidade, construção, e uma habilidade de função pra gente usar na nossa vila, que vai dar manutenção da vida do pessoal da vila, tá? Então que vai ser a pescaria, que a gente vai ter alimentação e também vai ter aqui a nossa construção pra ser utilizada, beleza? Beleza? Certo, aqui tem a parte de dificuldade do jogo, que é o nível de sadomasoquismo que você vai querer sofrer, mais ou menos. Vou estar jogando aqui no normal, gosto de apanhar pouco, então tá de boas. Então vamos lá, você pode estar aqui escolhendo outros modos, beleza? Certo, começar. Não vou editar aqui o load pra vocês verem que o load, mesmo no jogo indie, comecinho de desenvolvimento, é um load relativamente rápido, tá? E o jogo não tem uma introdução em si, ele tem simplesmente um tutorial que vai tentar apresentar um pouco das mecânicas, mas eu vou passar aqui pro alto com vocês, explicando um pouco do que a gente tem pra fazer aqui no começo, beleza? Beleza? Bom, padrãozinho de jogo desse tipo, né? WSD, movimentação, 1, 2 e 3, movimentação do tempo de jogo, né? Da velocidade do jogo, espaço pra pausa e a bolinha do mouse pra gente passar passeando aqui por esse lindo ambiente de RPG Maker, com essa água quadrada e essa montanha quadrada. Coisa mais linda de RPG Maker XP. Então, se você gosta, você vai amar esse jogo, né? Bom, certo. Além disso, pessoal, o que a gente vai fazer aqui pra começar a fundação da nossa vila medieval? Primeiramente, a gente vai dar funções de trabalho pro pessoal da nossa vila, né? Então, a gente pode vir aqui nesse menu de pessoinhas aqui e atribuir trabalhos automaticamente pra eles. Então, cada um vai pegando o trabalho de acordo com a função que você der. No caso aqui, eu vou estar colocando pra gente aqui no começo dois ganhadores. Deixa eu soltar o tempo, que assim é mais fácil de ver. Falta o tempo aqui que eles vão pegando automaticamente. Então, dois ganhadores, dois ganhadores, dois mineradores, um construtor. Ah, não. Dois construtores e o resto aqui, dois, 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 né? Bem de boas. Vamos também pegar aqui o pessoal pra fazer a coleta já dos materiais e eu vou explicar nas outras mecânicas enquanto isso. Então, deixa aqui coletando. Belezinha. Também tem outra forma de você atribuir essas funções pros seus trabalhadores, seus villagers aqui da sua vila, né? Você pode vir aqui no outro menu, que é o menu de lista de aldeão, onde você pode estar aqui atribuindo função individualmente, manualmente, a cada aldeão da sua vila, né? Então, você vem aqui, vê o que cada um é melhor em fazer e você clica aqui nessa bolinha e aí você pode adicionar a função que cada um vai ter, tá? Dependendo da habilidade, dependendo da experiência que cada personagem seu tiver, eles vão ter outras habilidades liberadas aqui, tá? Isso aqui também depende muito das construções que você tiver no momento no seu mapa. Então, fique atento a isso, tá bom? Além disso, aba de pesquisa, padrãozinho de jogos desse aqui, né? Pra fazer a evolução da sua vila e tudo mais. E esse aqui eu não entendi muito bem, mas é libertar, 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 que é você liberar inimigos e prisão de inimigos, não sei ainda muito bem como funciona, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade, deixar o pessoal coletando as pedras, as madeiras e tudo mais que tem no jogo. E já vamos começar aqui, então, a setar o local da nossa vila, né? Bom, vou deixar aqui, então, um caminho que vai ser um X aqui no meio do mapa, que vai ser o ponto central da nossa vilazinha. E vai ser por aqui, assim. Opa, cliquei errado aqui, tem que apagar com o CTRL, tá? É só você clicar com o CTRL que você apaga. No caso você não saiba, tá aqui escrito aqui, ó. Então, você clica com o botão normal, você põe no mapa, com o CTRL você apaga, tá? Mas isso aqui depende muito de cada estrutura que você for construindo. Cada uma tem um método aí de apagar diferente, beleza? Algumas é cancelar, algumas é apagando. Algumas, simplesmente, você tem que rezar pra Deus pra sumir do seu mapa quando você não quer, beleza? Certo. Bom, o que eu vou fazer aqui, então, como começo? Primeiramente, botar casa pros nossos trabalhadores, né? Pro pessoal viver. Então, as casinhas aqui são construções completas, a gente não precisa construir elas por camadas, né? Então, construir a parede, o telhado, o chão, a mobília, a porta e tudo mais. Aqui, ela já vem no modo completo, que é uma coisa que facilita um pouco, mas... É... eu não gosto muito, assim, de jogos desse estilo, tá? Eu realmente já tô muito mais acostumado com jogos no estilo mais remord da vida aí. Ó, o Kuei Folk e tudo mais. Então, eu me divirto um pouco mais na criação também dos ambientes aí, das casinhas, né? Mas tem gosto pra todo mundo, né? Bom, e as casas, como vocês podem ver, elas mudam o layout delas de acordo com o clique aí que você dá. Então, se você for lá e clicar novamente aqui, você tem um outro modelo de casa. Isso aqui é... aleatoriamente vai vindo, tá? Então, vou pegar aqui um outro modelinho, vou botar aqui mais uma casa. Eu acho que eu tenho que botar, pelo menos aqui no começo, umas quatro casas aqui, pro pessoal poder estar começando a vida aqui na nossa vilazinha medieval. Porque eu acho que é o número de famílias que eu tenho aqui no começo, tá? Então, deixa eu adicionar aqui as casinhas pra eles já de início, né? Outras casinhas aí. Deixa o pessoal construindo aí pra gente. Deixa eu também aproveitar e aumentar aqui um pouquinho a nossa coleta de madeira e tudo mais. Pedra também. Eu acho que as pedras que eu botei pra pegar aqui na parte do chão já vai ser o suficiente pra dar um pontapé inicial. Mas você também pode vir aqui na montanha e minerar diretamente da montanha, tá? Que é uma forma infinita de coletar. Também mais fácil de poder pegar. Já vou colocar aqui pra coletar a pedra dessa montanha quadrada bonita. E eu vou tentar encontrar aqui. Então, achei aqui, ó. Tem ferro também. Vou botar pra coletar aqui uns ferrinhos. Porque o ferro vai ser importante também mais pra frente pra gente poder estar utilizando aqui na nossa vilazinha, né? Bom, o pessoal já veio coletar aqui. Beleza, tô coletando aqui algumas pedras. Eu vou botar aqui pra ter prioridade aqui na coleta de... Na coleta de... Vem que eu tenho que mudar aqui. Por que não tá mudando? Não sei, por que não tá mudando. Será que eu burro? Eu não sei. Mas era pra ter mudado aqui. Aqui você pode mudar, alterar também. Qual que vai ser os materiais que vão ser coletados, tá? A ordem que você quer que eles façam o trabalho. Ah, Nuno pede. Olha, eu sou burro também. E aí, Draco. Mudou os negócios, não viu? Tá, então eu vou botar aqui pra coletar primeiramente aqui o ferro, tá? Onde eles vão mudar aqui a prioridade de coleta deles. Vão sair da pedra aqui muito em breve. E vão lá coletar um pouquinho de ferro pra mim, né? Beleza. Ela começou a pensar aqui. Então, o jogo tá atualizando aqui as ordens de trabalho, né? Daqui a pouco eles se movimentam lá pra baixo pra fazer a coleta das pedras pra gente, né? Enquanto isso aqui as nossas casinhas. Já construiu uma casa. Daqui a pouco vão construir mais uma, né? Deixa eu ver se vai sumir aqui o terreno. Porque tem vezes que sobrepõe muito fácil aqui o terreno aqui entre as construções, tá? E você acaba meio que apagando, né? Alguma construção importante que você já tenha feito. Além disso, coisas importantes que eu tenho pra falar pra vocês. O jogo tem mecânica de filhos, que acontece meio que automaticamente por estação do ano. Então, uma vez que tem a casa, que tem um ambiente pra eles poderem ter os bebês. Eles vão ter os bebês. Vai começar a ter mais pessoal aqui na vila, tá? Também tem eventos que vão chegar pessoas novas na vila, onde você vai ter que recebê-las ou não. Então, eventos de comerciantes também acontecem, manadas de animais, inverno, verão, outono e tudo mais acontece no jogo. Já tem todas essas mecânicas. Além disso, alguns eventos aleatórios também podem acontecer. Eu vou aproveitar, vou fazer uma coisa, porque tá me deixando muito brabo isso, esses caras não vindo pegar meu ferro. Vão coletar meu ferro, por favor, que eu preciso de ferro pra fazer as minhas outras construções e mostrar no vídeo. Vão, vão, vão. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Vai lá, vai coletar ferro. Isso, boa menina. Vai coletar ferro pra mim? Eu estou precisando de ferro. Você, não, você está pensando em fazer pão também, sei lá. Eu não sei o que esse cara tá pensando, mas ele vai trabalhar daqui a pouco. Você já começa aqui com uma bela esposa na sua família, né? Então, toda a família aqui é formada por um casal, né? Que vai tentar reproduzir e criar mais pessoas pra sua própria aldeia, né? Pra sua vila medieval. Além disso, eu não sei muito mais o que eu poderia explicar de mecânica. O jogo é bem simples e sim, tá? A gente acabou aqui conseguindo construir duas casas aqui nesse dia, hein? Isso aqui não é muito normal, tá? Geralmente não dá pra construir tanta casa assim no começo do game, tá? Vou aproveitar e botar aqui mais uma estradinha. Vou botar aqui também nossa reserva de água aqui pra ser coletada aqui nessa parte de cima. Então, nosso poço vai ficar aqui. Também vou colocar aqui pra gente, se eu achar nesse mapa, um laguinho pra gente fazer a nossa coleta de peixes, né? Vamos ver se tem peixe aqui. Ah, tem, ó. Tem um laguinho aqui. Vamos botar, então, um cais de pesca aqui nesse lindo mar, lindo lago de águas no estilo RPG Maker, né? Então, vou botar aqui, onde tem um espaço legal pra pegar bastante peixe. Deixa eu ver se dá pra pegar mais aqui. Eu quero um espaço que tenha mais peixe coletável possível. É, vai ter que ser nesse cantinho aqui mesmo, ó. Mas eu acho que eles não vão ter acesso aqui. Não, aqui vai ter acesso. Beleza, bota aqui que ele vai construir. Tá de boa. Você vai precisar aqui, então, de ferro, pedra e madeira. Material bem de boinhas pra gente poder estar fazendo aí, conseguindo, né? Deixa eu ver se o pessoal aqui já coletou alguns ferros. Tá coletado aqui alguns ferros, ótimo. Daqui a... deixa eu só ver uma coisa. Aqui tem 161 ferros. Daqui a pouco vai acabar essa reserva de ferros. E eu vou ter que fazer uma mina que vai ser conectada com a nossa montanha, tá? Nossa montanha quadrada aí. Opa, e tá mudando aqui também o ambiente. Tá começando, eu acho que entrou o verão, né? Quando tiver a noite e tiver pra dormir, não se preocupa, pessoal. Porque eles vão formar um acampamento entre as famílias que não têm casa. E eles vão tentar se proteger durante a noite nesse acampamento, tá? Então eles vão dormir todo mundo junto, todo mundo de boas. Eu acho que dessa vez não vai precisar. Porque eu acho que eu consegui botar casa pra todo mundo. Eu acho que veio uma família a menos aqui. Então... É... não precisou dessa vez. Veio uma família realmente a menos. Então a gente aqui tá com casa pra todo mundo. Eu acho que eu já posso aqui, então, começar a priorizar a construção de outras construções, né? O que que eu vou fazer aqui e agora pra gente? Vou fazer, então, aqui a nossa ferraria, né? Já vou botar nossa casa de ferreiro aqui na parte central aqui. Pra gente poder estar trabalhando com ferro, né? Ferro, aço, talvez. Também aqui um estoque de alimentos pra gente, né? As casas são muito iguais no começo, mas... Conforme a gente for fazendo, elas vão se diferenciando pelo uso delas. Caramba, quase não saiu essa frase, hein? Deixa eu botar aqui também pra gente um pasto, né? Um pastinho. Vou botar um pastinho aqui. Deixa eu só pegar o tamanho aqui pra gente. Um pasto aqui nesse espaço daqui. Um pasto. Vou botar também... Uma cabana de caça do outro lado. Por que não? Aqui desse lado pode ser uma cabana de caça. Pra gente sair pra fazer caça e tudo mais. Eu acho que nessa cabana de caça aqui também tem o processamento de peles, né? E também eu vou estar começando a colocar, então, a nossa fazenda aqui. Pra gente começar a trabalhar na fazenda aí também, né? Então, praticamente, tá tudo setado aqui nesse começo de jogo, né? A gente já tem praticamente todas as construções importantes aqui. Que seriam pra esse começo. O que vai faltar aqui seria uma igreja. Deixa eu ver onde que tá. E uma taverna também. Pra gente aumentar um pouco da moral do pessoal, né? Aqui são construções que precisam de muito mais material. Isso aqui é uma coisa pra você fazer já em segundo momento aqui no jogo, né? Depois que você setou, então, a sua mina, a sua produção de metal, a sua produção de pedra. A sua captação de madeira aqui do próprio mapa, né? Então, a geração de madeira acontece automaticamente, né? As madeiras nascem naturalmente aqui no mapa. Mas a coleta você tem que fazer pro setor. Porque simplesmente você consegue acabar muito fácil aqui com todas as plantas que tem no local, né? Por ser um mapa pequeno, né? Relativamente pequeno. Depois que a cidade tem um tamanho considerável, você praticamente coleta tudo que tem no mapa muito rápido, tá? Isso aqui é por experiência própria. Eu já tenho um jogo, quer dizer, eu já tive, né? Um jogo aqui, um save de praticamente umas três horas aí de gameplay. Cheguei bem perto do endgame do jogo, né? Então, bem perto do conteúdo final do game. E realmente dá pra você zerar aqui o recurso que tem no mapa com um esquadrão de coleta passando, limpando tudo que tem por aí, né? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou dar uma pausa aqui. Vou deixar o pessoal coletando aqui um pouco mais de material, tá? E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa vilazinha medieval. Porque agora é simplesmente esperar a coleta de material e tudo mais pro pessoal poder estar realmente terminando aqui a construção do que já foi colocado aqui pra eles, né? Beleza, pessoal? Voltei aqui com vocês. E como vocês podem ver, o inverno chegou. E a gente está sem comida na nossa vila. Porque não deu pra pegar muita comida, tá? Então, eu estou aqui apenas com 5 reservas de bagas, né? Mas, felizmente, deu pra fazer aqui também a nossa construção do nosso cais de pesca, tá? Com isso, o pessoal vai começar aqui a coletar peixe pra gente, tá? A gente tem que vir aqui e atribuir a função de pescador pra pessoa. Então, atribui a função pra pescador. Nesse meio tempo nasceu duas crianças aqui, tá? Então, tem duas crianças. Tem o Jordi, Dracalo, que é meu filho, Gioti. E tem a Ema, o Arthel aí, que também é de alguma família. É uma criança. Eu não sei se eu consigo botar trabalho neles ainda. Eu ainda não consigo dar trabalho pras crianças, tá? Então, ainda não dá pra botar eles pra trabalhar. Tem um pessoalzinho com fome já. A gente vai ter que resolver essa questão aí da fome. Eu acho que eu vou botar até mais pessoas aqui pra fazer pesca. Pra gente ter alimento, né? Pra gente ter comida. Porque senão, não vai dar bom. Deixa eu pegar aqui e botar algumas pessoas aqui pra coletar. Tentar com a alimentação mais alta aqui. Você ter um pouquinho de alimentação, você vai trabalhar. Você vai pescar. Se pegar algum peixe, pegou. A gente come já, né? De resto, o pessoal, simplesmente aqui, demorou bastante. Levou aí uns 15, quase 20 minutos aqui. E o pessoal ainda não conseguiu construir metade das coisas que eu botei pra fazer a construção. Olha que tem tempo, tá? E a nossa casinha aqui foi uma das primeiras que eu botei e também ainda não saiu. Muito disso é em questão porque o material aqui tá espalhado, tá? E eu tô evitando de colocar aqui o estoque porque tem um pequeno bug aqui com o estoque. Que algumas vezes ele tá trocando o ID do item pro outro item. Então, você bota pedra. É pedra, mas aí tá falando que será semente de uva. E ainda não foi corrigido isso. Então, eu tô evitando o que atrasa um pouco mais a nossa gameplay, né? E acabamos de chegar aqui no inverno. Ok, inverno. Beleza, inverno aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a prioridade. E eu acho que a gente não vai conseguir chegar tão longe aqui nessa gameplay. Porque eu falei pra vocês que eu queria que fosse uma gameplay mais rápida aí. Pra gente poder estar conhecendo e vendo aí o que tem nesse jogo, né? Faltou mostrar esse menu aqui pra vocês também, né? Que são todos os itens que tem aqui pra gente poder estar trabalhando aqui no jogo, né? Bom, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer esse gameplay desse jogo, né? O Civitate. Como eu tinha falado, é um jogo que tá ainda no seu começo, né? O desenvolvimento dele ainda tá no comecinho. Tem muita coisa aí que pode acontecer pro futuro dele. Se ele tiver uma grande atualização no futuro, eu trago mais uma game pra ir mostrando a sua evolução. Se não, é só se vocês quiserem realmente muito ver mais desse game, né? Bom, pessoal. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Fui. Fui.